Depois de enfrentar a pior ameaça para o regime russo em mais de 20 anos, Putin fez nesta segunda-feira uma nova demonstração de força contra quem pensa em enfrentá-lo. O presidente da Rússia disse que a revolta dos mercenários do grupo Wagner, de qualquer jeito, teria sido suprimida e todo o movimento interno desse tipo, diz Putin, será derrotado. Detalhes na reportagem de Mariana Janjakomo. Em um discurso televisionado, Putin disse que os responsáveis pelo motim queriam que a Rússia perdesse e que a sociedade se afogasse em sangue, mas calcularam mal suas ações. Putin também disse que os soldados que decidiram não continuar com a revolta podem assinar um contrato com o Ministério da Defesa ou se mudar para Belarus. A fala veio no mesmo dia em que o líder do grupo mercenário responsável pela rebelião também se pronunciou. Bregosin afirmou que o objetivo era apenas protestar e não tomar o poder, mas voltou a criticar o Ministério da Defesa, dizendo que apenas uma parcela mínima dos combatentes do grupo irão querer assinar contratos com o governo. Antes do pronunciamento de Putin, o ministro de Relações Exteriores russos, Sergei Lavrov, anunciou que o governo está investigando se agências de espionagem ocidentais estiveram envolvidas no motim. Após a situação se acalmar na Rússia, o presidente Vladimir Putin se reuniu com os chefes das agências de segurança do país e com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, inimigo número um do líder do grupo Wagner de mercenários. Já em Washington, no primeiro discurso sobre a questão da Rússia, Joe Biden afirmou que os Estados Unidos e aliados deixaram claro que não tiveram qualquer envolvimento na revolta. O presidente americano disse ainda que os líderes precisam se alinhar para evitar qualquer pronunciamento que possa dar a Putin uma desculpa para culpar os aliados ocidentais. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, declarou que a situação na Rússia, deixa claro como a invasão da Ucrânia, foi um erro de estratégia do Kremlin. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo. Ângelo Segrillo, o que acontece com o homem forte na Rússia quando ele parece ser fraco? Boa noite, William. Boa noite, Lourival. É uma tendência histórica na Rússia de você ter governantes fortes e, por exemplo, se você pega o Gorbachev, que morreu no ano passado, ele foi visto por muitos russos como fraco, por ter perdido o controle. Então, existe sim essa tradição na Rússia, tradição histórica na Rússia. Lourival, o que a gente vê lá parece uma briga entre facções mafiosas. Nos escritórios do Prigóssi em St. Petersburg, eles confiscaram barras de ouro, cash e, segundo a própria polícia russa, um pó branco. Não vamos especular sobre o que se trata. E o Prigóssi disse o seguinte, puxa vida, estavam todos tão felizes quando tinha esse monte de cash e eu estava interferindo nas eleições americanas porque estão bravos agora. É, o sistema russo é um sistema feudal, né, William? Eles não chegaram ao capitalismo, na verdade. É um sistema de favores, de clientelismo em que o Putin se mantém no poder recebendo parte dessas riquezas roubadas, tanto da Rússia quanto da África. No caso do Prigóssi em ouro e diamantes da República Centro-Africana, ouro do Sudão. Falaram em petróleo na Rússia, mas ele desmentiu isso, disse que, na verdade, ele ali é pago mesmo pelo Kremlin e tal. Mas, enfim, todos ele recebe do Mali, da Líbia, de Moçambique para defender os seus governos dos jihadistas, né, e ele canalizava parte desses recursos para o Putin pessoalmente, que é um bilionário pessoalmente também, né. Mas, depois que você, segundo ele próprio, perdeu 25 mil homens nessa guerra, dos 50, perdeu a metade, e ele tem uma ligação forte com esses homens, com esses combatentes dele. Ele protege, ele tem uma relação de chefe mafioso mesmo, né. Paga as viúvas. É, aí, num certo sentido, essa é a minha leitura, depois de um sacrifício como esse que ele vem fazendo na guerra, principalmente em contraste com a ineficácia das forças irregulares, você, dinheiro não é suficiente, parece que você precisa de poder político também, foi isso que ele buscou. Ângelo Segrilho, se a gente considera a fórmula pela qual Vladimir Putin criou um ferrolho de poder em torno dele, particularmente no Kremlin, ela tem uma composição muito relevante daqueles com quais ele cresceu na carreira dele inteira, ex-agentes da ex-KGB, e aí que é importante que a gente diga o seguinte, a KGB não se considera apenas como mais, digamos, uma instituição dedicada à espionagem, ela se considera uma verdadeira academia de gestão de um Estado forte como é o Estado russo, tradicionalmente. O que acontece nesses círculos? No momento em que a figura que cristaliza esse ferrolho do poder é desafiada da forma como o Putin foi. O Putin, aliás, como muitos governantes, quando chega ao poder, ele traz aqueles que lhe são próximos, aqueles que ele conhece, e como ele é um desses, como você colocou em russo, chama-se silaviki, são aqueles que vêm da origem militar, dos serviços de segurança, ele trouxe muitos desses com ele, tem uma mentalidade parecida também, ele trouxe os que ele mais conhecia e achava mais capazes. Então, há uma grande influência. Talvez a gente possa tirar uma metáfora aí com o Brasil, o que aconteceu com o Bolsonaro também, ele trouxe muitas pessoas das Forças Armadas para o governo, e isso dá uma certa mentalidade, uma certa Weltanschauung, uma mentalidade que é levada à maneira como o governo opera. Então, isso aí foi notado ao longo da carreira do Putin, se bem que ele também equilibrava com outros grupos, ele não trouxe só esse grupo. Especialmente no início, ele tinha mais liberais, grupos mais nacionalistas, o slaviki, no início, mas agora ele foi fechando mais nesses grupos com esse perfil mais autoritário. E, para terminar uma coisa... Claro, por favor, termina, por favor, termina. Nessa questão do autoritarismo, muitos líderes autoritários, às vezes eles postam até de que os seus auxiliares imediatos, mais poderosos, até disputem entre si, né? É uma forma de ter certeza que não vem um auxiliar que seja tão poderoso que possa até derrubá-lo. Então, ele, por um tempo, ele aguentou essas disputas internas, porque eles disputam como o melhor servido, né? Só que a coisa saiu no controle, né? Nesse fim de semana aí. Lourival, boa parte desses regimes, eles são fincados no medo. Boa parte da elite que, com o Putin, forma esse ferrolho de poder, ela é leal a Putin em boa medida pelos privilégios que obtém, mas também pelo medo de ser punida. Nós vimos isso desde o início da guerra, gente caindo de hotéis, a gente viu como aqueles que foram considerados traidores foram assassinados até mesmo no exterior. Perderam o medo? Pois é, essa é a grande questão, né, desse episódio todo. Você tem pena de até 15 anos de prisão por criticar as forças armadas na Rússia, por dizer que aquilo era uma guerra. O que o Prigogin disse é muito mais do que isso. Ele disse que as forças armadas enganaram o povo russo, empurraram a Rússia para uma guerra desnecessária, que a OTAN não representa uma ameaça para a Rússia, que o Ocidente não representa, que a Ucrânia não representa. E que as forças armadas estavam matando na Ucrânia os russos étnicos e matando crianças. Enfim, foi uma série de discursos muito duros contra as forças armadas russas. E ele, acima de tudo, o que aconteceu foi que no dia 11 de junho, ele se recusou a assinar um contrato com o Ministério da Defesa. Ou seja, naquele momento o Putin tinha decidido de que lado ele ficaria. Porque, exatamente como o professor diz, durante décadas o Putin jogou grupos uns contra os outros para governar, para que ninguém ficasse forte demais. Mas, quando o Prigógin começou a disputar o poder com as forças armadas, com o Ministério da Defesa, o Putin teve realmente que fazer uma escolha. E ele escolheu as forças armadas regulares, o Ministério da Defesa, e falou, você vai ter que assinar um contrato com as forças armadas, vai ter que se submeter a isso. Para o Prigógin é absolutamente inaceitável. No dia seguinte, os milicianos chechenos assinaram o contrato. E, aliás, foram mobilizados para tentar conter o Prigógin e não conseguiram. É importante salientar isso. Professor Angelo Segrilho, não está claro até aqui o que vai acontecer em termos de desmobilização, se é que a gente pode falar disso, de cerca de 20 a 25 mil combatentes afiliados ao Grupo Wagner. Há informações contraditórias. Alguns dão conta de que eles estão lentamente sendo incorporados, assinando os contratos aos quais o Lourival acabou de se referir, com as instituições oficiais das forças armadas russas. Outros que não, que eles estão voltando para os seus campos de treinamento, para as suas casernas, para os seus focos de concentração. O que é possível antever aqui, em termos de capacidade de controle do Putin, sobre mercenários e grupos bem armados privados? Esse é o problema dessas companhias militares privadas, como são chamadas. Por um lado, elas podem ser úteis, especialmente como o Grupo Wagner faz, fazendo serviços que oficialmente o Exército Furso não poderia fazer. mas, quando elas começam a ter muita autonomia, podem fazer o que eles fizeram nesse fim de semana, se rebelar contra o próprio governo. Então, eles andam com uma corda-bomba em relação a isso. Até agora, o Putin tinha privilegiado essa visão de que elas eram positivas. E só uma curiosidade, na verdade, na Rússia, companhias militares privadas são proibidas. Tem o decreto 359 do Código Penal da Rússia, proíbe os mercenários, com pena de prisão, de quatro a seis anos, se não me engano. É uma coisa assim como o jogo do bicho no Brasil, é ilegal, mas tem em toda esquina. Então, elas geralmente não são abertas na Rússia, elas são abertas em outros países e aí criam suas filiais, entre aspas, na Rússia. Então, é uma situação que é bastante instável e muita coisa informal e pode levar a esse tipo de perda de controle. Vamos fazer o seguinte agora, adiantar um passo a nossa conversa, o professor Segrilho e o Lourival, vamos dar uma espiada no que está acontecendo agora no campo de batalha. Uma das perguntas mais relevantes em relação ao que aconteceu é o impacto disso nas operações militares. Eu vou fazer uso, então, aqui pedindo licença a vocês, vou espelhar aqui do tablet. O mapa, aliás, recomendo a todos vocês que nos acompanham, essa tem sido a ferramenta profissional mais utilizada pela grande imprensa no mundo inteiro. Ela vem do Institute for Study of War, ISW, e eles produzem esse material que é checado hora em hora, com vídeos, com fotografias, com transmissões. Eu estou ampliando para vocês o setor que nos interessa, que é o setor leste da Ucrânia, abrange os territórios de Luhansk e Donetsk, é o Donbass, é onde está o maior número onde, neste momento, se concentram os combates. Então, para esclarecimento do que vocês estão vendo agora, à medida em que eu vou zooming in, fechando dentro do mapa. Esses triângulos vermelhos são fortificações russas, próximas ao que se chama linha de contato. Linha de contato é esse tracejado vermelho que vocês acompanham, quase como se fosse uma diagonal do canto inferior esquerdo ao canto superior direito da sua tela. Essa é a chamada linha de contato. E aí vocês vão observar, eu vou fazer um zoominho um pouquinho mais acentuado ainda. Vocês observam, essa linha vermelha, ela tem alguns pontos que são ligeiramente amarelado, são as zonas contestadas. E o que vocês veem em azul são as zonas confirmadas, recuperadas pelas Forças Armadas da Ucrânia. Apenas lembrando, à direita da sua tela, nesse tom avermelhado, são os territórios ucranianos, neste momento, sob controle da Rússia. E o tom, claro, neutro ali da esquerda é o da Ucrânia. Lourival, a gente consegue ver exatamente três pontos nevrálgicos e ataque dos ucranianos no momento. O sucesso até aqui não tem sido espetacular. Não, porque essas áreas estão muito bem defendidas, não só com tropas, mas também com defesas, obstáculos físicos, incluindo minas. Então, o avanço é necessariamente lento. E o interessante é que os ucranianos ainda estão provando essa linha de defesa que tem mil quilômetros, essa linha de contato de norte a sul. Eu trouxe um pouquinho mais para o centro da nossa tela a localidade de Bakhmut, onde nos últimos seis a nove meses se travaram os principais combates entre russos e ucranianos. Lourival, desculpe a interrupção. E de onde o grupo Wagner se retirou, abrindo caminho para avanços ucranianos, no noroeste, no nordeste, no sudeste de Bakhmut. Professor Segrilho, deixa eu passar a sua avaliação da situação militar no momento, por favor. Eu acho que a Ucrânia está nessa fase de ir testando diferentes locais e como, onde ela poderá encontrar maiores vulnerabilidades ou maiores facilidades. Agora, como o Lourival colocou, é difícil, porque os russos, eles realmente prepararam defesas muito fortes e, principalmente, a questão do campo minado, que realmente desacelera qualquer tentativa de ganhos rápidos. Mas eu acredito que a Ucrânia, com o tempo e dependendo do armamento que ela vai receber, principalmente se ela começar a receber aviões e equipamento aéreo que possa proteger a sua contra-ofensiva, isso vai aumentar a qualidade dos seus ataques. Então, nós temos que ver, porque vai depender de todos esses fatores.